Nós falamos sobre as vagas de emprego do Sebrae no bloco anterior, mas para que você consiga um emprego precisa no mínimo estar preparado. Então para quem está procurando uma qualificação, o Sebrae está com inscrições abertas para dois novos cursos de formação profissional. E o que é importante? A pessoa não paga nada, tem uma certificação por meio de um órgão tão importante como o Sebrae, faz o curso aqui na própria cidade sem deslocamento, gastos com despesas e pode usar esse diploma, esse certificado para poder buscar uma colocação no mercado de trabalho. Por isso, entre nos links que foram indicados, procure informações, não fique parado nesse momento difícil em que as pessoas estão perdendo emprego, estão tendo que ficar em casa, mas ficar em casa não significa ficar parado. Procure estudar e ter uma qualificação. O Sebrae de Tupã e a Escola de Formação Industrial Paulo Renato Stort informam que o Sebrae está com as inscrições abertas para os cursos Boas Práticas de Fabricação e Higiene Sanitária e Sistema de Freios ABS com IBD e Auxílio de Partida em Rampa. As vagas são limitadas e os cadastros podem ser feitos até sexta-feira, dia 27. Os cursos serão realizados nos dias 9, 10, 11 e 14 de dezembro, sendo Boas Práticas de Fabricação e Higiene Sanitária, cujo link aparece na tela, oferecido das 15h às 17h, e o sistema de freios ABS com IBD e Auxílio de Partida em Rampa, também na tela, oferecido das 19h30 às 21h30. Os cursos serão gratuitos e transmitidos ao vivo pela plataforma Microsoft Teams. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever o mais rápido possível e garantir a participação. Foi pedido também que apenas se inscreva quem realmente for participar, pois não há a possibilidade de substituição de vaga após o fechamento das turmas. O link de acesso às aulas será enviado por meio do e-mail ou WhatsApp informado na inscrição. Para se inscrever, basta informar o nome, CPF, data de nascimento, CEP, endereço, número para contato via WhatsApp, e-mail para contato e envio de certificados e links das lives. Estes cursos são oportunidades de aumentar a qualidade dos serviços prestados por meio de conhecimentos oferecidos por especialistas de forma gratuita e totalmente digital. E as ações do Novembro Azul, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata, seguem até o final do mês e em todas as unidades de saúde de Tupan. A campanha Novembro Azul foi criada para alertar sobre os benefícios do diagnóstico precoce do câncer de próstata, segundo o tipo de tumor mais comum entre homens. No entanto, é preciso ficar alerta à saúde como um todo, uma vez que descobrir doenças em estágio inicial possibilita tratamentos menos agressivos e com maior índice de cura. Por isso, a Secretaria de Saúde de Tupan abordará neste mês a prevenção de diversas doenças, além do PSA, que mede a concentração desta partícula no sangue e detecta alterações na próstata, avaliação dos índices de massa corpórea, que permitem saber se o homem está com sobrepeso, aferição de pressão arterial, atualização da caderneta de vacinação, consultas médicas e odontológicas. Sempre com o objetivo de conscientizar os homens sobre o zelo com a própria saúde. O Serviço de Atenção Básica no município tem oferecido atendimentos individuais e multidisciplinares. As consultas devem ser agendadas por telefone. O exame de PSA é recomendado para aqueles que tenham mais de 50 anos, ou os que possuem 45 anos, mas que pertençam aos grupos de risco, histórico familiar de câncer, homens negros ou com sobrepeso. O câncer de próstata pode não apresentar sintomas na fase inicial, por isso deve-se ficar atento a sinais como dificuldade para urinar e a presença de sangue na urina ou no sêmen. Qualquer dúvida, procurar imediatamente qualquer unidade de saúde. Fica a dica aí para os homens, esse mês é um mês dedicado à orientação, a falar sobre a questão da doença. Todos os meses as pessoas podem procurar as unidades de saúde. Nós tivemos o Outubro Rosa, que é dedicado à prevenção das mulheres do câncer de mama, mas isso não quer dizer que só naquele mês elas devem ir até as unidades de saúde, assim como o Outubro Azul, dedicado aos homens. É um mês em que existe um alerta maior para que a população se atente para essa questão. Mas pode procurar a unidade de saúde qualquer dia, conversar com o médico, fazer um exame, fazer a sua prevenção. Detectado no início, todos os problemas de saúde são mais fáceis de serem tratados. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá Rogério, o tempo continua estável em Tupã e na região. O sol vai ficar sempre entre poucas nuvens e até o momento não há previsão de chuva. A máxima prevista para esta quarta-feira em Tupã é de 34 com mínima de 22 graus. Na cidade de Bastos, o dia segue quente, com poucas nuvens e também não chove. Máxima de 35 com a mínima em torno de 21 graus. Na cidade de Queiroz, o tempo também segue estável, com predomínio de sol e algumas nuvens e sem possibilidades para chuva. As temperaturas vão ficar entre a máxima de 36 e mínima de 21 graus. E por hoje é só. Amanhã eu volto com outras informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado Gisele e até amanhã. Assim, encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camaradas são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Para você que acompanha as sessões que acontecem todas as segundas-feiras, lembramos que na próxima segunda-feira será votado o orçamento do município para o próximo ano. É uma peça importante e que os vereadores irão debater e discutir qual o melhor orçamento. Lembrando também que haverá uma audiência no sábado, marcada pelo vereador Ribeirão, ele que é o responsável, e as pessoas podem participar dessa audiência e deixar as suas opiniões para que elas sejam incluídas no próximo orçamento. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho